olá amigos sou grato pela atenção de todos pessoal olha o tamanho dessas amoras amora gigante essa aqui é uma variedade que ainda não foi identificada tá eu já olhei todos detalhes de suas folhas de seus frutos o que eu posso falar falar bem sobre ela é que essa mora que é muito superior à mora portuguesa gigante mas ela não é a mora portuguesa gigante não é também a mora chilena não é a mora suíça que conhecemos não é a mora italiana alguns estão falando que a mora italiana a mora italiana ela tem as folhas grandes e são repartidas se você observar ela tem uma folha até graúda às vezes fica até bem grande mas não é repartida em nenhum momento dela ela fica com a folha repartida mas antes de dar sequência no vídeo eu vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho para receber as notificações e se gostou deixe seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos tá essa aqui não é identificada né o nome dela a ela é bem diferente das outras porque no seu caule ela tem um tom meio avermelhado tá principalmente nas brotações novas é escura tá vendo a portuguesa não tem essa característica mas temos essas mudas pessoal a partir de 20 reais essas assim é cheia de frutos e outra né eu acabei não falando seus frutos são bem gigantes tá até maior do que a portuguesa ó o celular aqui não tá querendo ajudar muito e são bem mais doce agora focou e são bem mais doce do que a portuguesa esse aqui tá docinho tão mel ó bastante líquido ó ó essa mora eu classifico ela como uma mora de mesa tá o valor dessas mudas aqui estão custando setenta reais temos aí goiaba tailandesa ó produzindo tá essa muda aqui é cronada por estaquia não é muda de enxerto tá é uma espécie de cone para quem não sabe a goiaba ela pode ser feita muda né de semente só que não vai ser cem por cento de garantia vai comer meu irmão que vai sair igual a goiaba que você comeu o ideal é que você faça ela por separação de rizoma né faça da muda da raiz uma separação rizoma duas você pode estar fazendo por estaquia de ponteira você pode terceira pode estar fazendo por enxertia que também pega muito bem e pode estar fazendo por alporquia então você tem essas quatro oportunidades está fazendo a muda a melhor forma de você fazer a muda é cronagem né estaquia alporquia e enxertia se você for fazer por de semente não vai ter uma garantia assim boa olha também da folha essa é a goiaba que eu falo de quilo goiaba tailandesa o valor desse lote aqui tá 80 reais mas lembrando que temos eles de muda de estaquia a 20 temos assim ó a 50 as muda de 50 já produzem e temos essa de 80 tá para quem tem pressa eu indico mais essas de 80 mas ainda tem uma outra muda maior que chega a mais ou menos aí uns uns dois metros de altura um metro e 60 dois metros de altura o silo tamanho tem um porte ainda maior tá essa está custando 100 reais e temos também banana banana maçã banana ouro banana variegata de sumatra também temos ornamentais vários ornamentais olha que bacana tá vinte reais tá ela manda também tá vinte reais gerivá também tá vinte reais artízia se não tiver enganado também tá vinte reais o pote bem cheio mesmo tá temos e tem esse pote a vinte e temos também na bacia a 35 e isso aqui é a ruda também tá vinte temperos tá rs 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 r Manacá está R$ 25,30. São dois lotes. Esse é o manacá da serra. A flor fica branca, rosa e roxa. Essas três cores. Aqui ela vem branca. Está vendo, pessoal? Depois ela fica naquela cor rosa. Depois ela fica meio rocheada. Esse aqui é o manacá de cheiro. Também vem branco. Fica rosa e roxo. Só que aqui pelo que eu estou vendo é o contrário. Está meio rocheada. Depois deve vir branco. Ou ele está se fechando. Não sei. Lembrando que nossos vídeos não tem corte. O máximo que fazemos é pausar o vídeo. Então esse aqui é o manacá de cheiro. O valor da muda é R$ 20,00. Manacá de cheiro. Manacá da serra R$ 25,30. Temos algumas outras ornamentais. Também. Fruta do milagre grande. Esse aqui é o padrão da muda de R$ 150,00. Tudo isso aqui é só ela. Sempre está com fruta essa muda aqui. Estou mostrando aqui para vocês. Flores. Já é uma muda bem produtiva. Sempre está com fruta. Lembrando que a fruta do milagre produz praticamente o ano todo. Essas daqui agora vão encher de fruta. Estavam com muito fruta. Caiu os frutos. E agora está vindo assim. Olha só. Lembrando que esse lote aqui é o lote de R$ 80,00. Olha a quantidade de flores. Está vindo com alguns frutinhos já crescendo. Uma muda já bem velha. Bem produtiva. Banana varia gata. Me perguntaram se essa banana da caixa de banana dá sim. Tá pessoal. Da caixa de banana. Está R$ 120,00. Já está com o tamanho bem desenvolvido. Está bem pega. Entendeu? Você não vai ter complicações para estar cultivando. E aqui. Muitas frutíferas produzindo. Aqui a grumichama anã. Marelinha está vendo pessoal. Por dentro. Muito doce. Ainda temos mangueiras produzindo. A partir de R$ 25,00. Muda de enxerto. Pitanga tuba. Temos matrizes aí. Cheia de flores. R$ 150,00. Todo lado aqui tem flores. Isso aqui é a pitanga tuba. Muda que já segurou frutos. Está em um vaso aqui bem grande. Temos mais pitanga tuba também. R$ 150,00. Bastante mudas. Gin cereja. Pitanga preta. Nesse tamanho aqui. Temos só uma muda disponível. R$ 150,00. Muita gente querendo que envie. Mas fica muito caro o envio. Porque ela está em um vaso grande. De R$ 25,00 a R$ 33,00. Esse vaso que ela está. Aí encarece muito frete. A gente indica. Para quem quer enviar. A gente tem um lote aqui top. A R$ 30,00. Da pitanga preta. E temos também a pitanga preta. E o breque. A R$ 50,00. Temos também alguns tipos de palmeiras. Cereja. Caju não. Jabuticaba branca. Cereja do Rio Grande. Já estão começando a produzir. Temos mudas adultas. Já começando a vir com flores. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui. Já foi vindo. Tentar ver uma aqui mais adiantada. Vamos ver se vai focar. Essa lá não quer focar. Mas essa bolinha aqui dentro. Já é a florzinha dela vindo. Elas estão começando a rebrotar agora. Tudo isso aqui vai encher de frutinhos. Limão Uruguai. Dispensa a apresentação. Muito produtivo. Guabijua. Temos mudas de guabijua. Bem formadas. Temos mudas de guabijua. A partir de R$ 30,00. Mudas aí. Bem velhas. A R$ 80,00. Temos também Pitanga do Cerrado. Mudas adultas. Produz muito bem. Mais guabiju. Cambucá da praia. As folhas pequenininhas. Temos cambucá da praia também que tem as folhas um pouco maiores. Temos aí dois tipos de cambucá da praia. E a mesma fruta. Diferença nenhuma de uma fruta para a outra. Só que uma tem as folhas um pouco menor. E a outra tem as folhas um pouco maiores. Nada demais. Isso às vezes acontece com estresse hídrico. Quando a planta perder essas folhas novas. Que ela sofreu um estresse hídrico. Que a folha diminuiu de tamanho um pouco. E vinha a brotação nova. As folhas tendem a ficar maiores. Mas não tem tanta diferença assim. Só na aparência. Porque o fruto é o mesmo. Muda em nada. Figo. Figo com frutos. Mais guabiju. Mostrar para vocês. Fruta do milagre. É o que mais temos. Fruta do milagre. Já está começando a segurar frutos. Muitas flores vindo. No início eu mostrei para vocês. Essas folhas aqui. Estavam bem amarelas. Bem sofridas. Daqui a mais um tempo. Elas vão ficar igual essas daqui. Tudo aqui é fruta do milagre adulto. Lote de R$ 80. Altura da muda. 70 centímetros. Algumas chegam até um metro. Só que geralmente o cliente pede com fruto. A gente vem aqui e procura. O fruto crescendo. A gente vem aqui e procura com fruto. Para estar ofertando para o cliente. Com fruto. Hoje em dia ninguém quer esperar. Quer as mudas já com frutas. Araçá amarelo. Frutificando com frutos. E vindo com muitos frutinhos pequenos. Nem flores mais. As frutas já estão pegos. Aqui são flores abertas. R$ 20,00 essas mudas. Do araçá amarelo. Está chegando outro lote de lixia My Pink. Com flores. E aqui uma grata surpresa. A bengal. A bengal do ano passado. Que estava sem flores. Esse ano floresceu. Aqui na loja. Isso é muda que a gente nem indica mais para cliente. A gente indica My Pink. Como eu falo para vocês. Mas quem quer bengal. Ache o fruto melhor. Temos aí. Mudas grandes. 1,80m aproximadamente. Com flores. Lembrando. Estou mostrando assim para vocês. Que sempre pegamos essas mudas. Que já floresceram. Para estar passando aí. Essa garantia bacana. E aqui a mora paquistanesa. O pessoal que vem aqui. Fica admirado. E lembrando. Que quem vem aqui. Tendo fruto maduro aqui. A gente cede o fruto. Para quem a gente provar. É por isso que a gente tem. Tanta mora paquistanesa. Assim ó. Para estar ofertando fruto. Para vocês provarem. E ver que realmente. É diferenciado. Olha o araçabó e orgute. Isso aqui é uma das matrizes que tem. Olha o tamanho já desse fruto. O fruto ainda está verde. Muito produtivo. Aqui estava cheio de muda com fruto. A hora que você começa a mostrar com fruto. Que o pessoal. Se empolga e acaba comprando. Mas vale muito a pena você pesquisar. Isso aqui é o melhor araçapa suco. Realmente você batendo ele com leite. Fica igual um iogurte. Muito bom mesmo. Aqui uma matriz que temos. Do araçá vermelho moranguinho. Isso aqui está no chão. Aí muitos acham que se botar no chão. Vai produzir mais. Pessoal. Dependendo do teu solo. Se o teu solo for bom. Ela vai produzir mais. Esse meu solo aqui. Ele não é um solo muito bom. Tá. Eu tenho uma muda em casa. Num vaso. Que está mais produtiva. Do que essa muda aqui. Grandona. Que é essa árvore. Essa avoreta aqui. Só segurou um araçá vermelho moranguinho. Entendeu. Isso aí vai depender muito. Às vezes também. Você bota no vaso. E a planta não segura fruto. Porque não teve uma adubação. Uma plantação correta. Se precisar de alguma ajuda. É só entrar em contato. No WhatsApp. Que o pouco de conhecimento que a gente tiver. A gente vai trocar com vocês. Tá. Aqui ó. Muda muito bem formada. De araçá roxo. Muitas flores estão vindo. Já mostrei. Essas mudas aqui. Bem carregadas. Temos um lote desse araçá roxo. Bacana pessoal. Top. Troncou bem grosso. Está na promoção. 80 reais. Araçá roxo. Mais lixia. Mais pink. Longana. Olho de dragão. Produzindo. Cupuaçu. Temos cupuaçu de enxerto. Tá. Cupuaçu de semente. Mudas que produzem. No máximo. Em mais um ano. Já deve estar produzindo. As mudas de enxerto. São um pouco mais caras. As mudas de semente. Já grandinha assim. Ó. Que bacana. Com 80 centímetros. 1 metro. 1 metro e 10. Essas mudas estão custando 20 reais. Aqui são mais jabuticabeiras. Jabuticaba branca. Branca vinho. Plínia Coronata. Paulista. Essa daqui é rara ainda no Brasil. Essa daqui é uma prengue. Bem interessante. Já passou do tempo de eu botar no chão. Mas o solo aqui é bem complicado. Água fica parada. Não desce por nada. Olha que o indefício aqui é inclinado. Com inclinação para a água escoar. Para frente da loja. Mafai. Temos mudas aí grandes de Mafai. Eu falo que tem 1 metro. Mas tem muda aí com mais de 1 metro. Tá. Essas mudas estão custando 120. Aqui é doviales doce. Mais mudas de Amora. Essa aqui é a muda que ela mora no início que eu mostrei. Ela dá umas folhonas pessoal. Vou até arrancar essa folha aqui para mostrar a vocês. O tamanho da folha na minha mão. Como é que ela fica grande. Tá vendo? Mas ela não fica repicada de jeito nenhum. Isso é uma característica dela. Então. Ela não é a Amora italiana. Muito menos a Amora chilena. Essa Amora aqui ainda não tem nome. Apareceu no mercado essa Amora. E ela é bem superior a Amora portuguesa. Muito superior. A Amora portuguesa é gigante. Porém. Não é superior a Amora chilena. A Amora chilena ainda tem mais açúcar. No fruto. O fruto ainda é mais doce. Aqui são as cabeludinhas. Que eu mostrei para vocês aí. Cheia de flores. Já estão rebrotando. Daqui a pouco vai começar a aparecer algum fruto perdido aqui. Ainda temos mudas dela a 40 reais. Acima de 2 metros. Lembrando que estão me enviando para todo o Brasil. Aqui ela cabeludinha. Com frutos. Já achei uma muda aqui com frutos. Acabei de falar para vocês. Não é só um fruto. São dois. Cabeludinha amarela. Aqui é sapota. Aqui são alguns tipos de gassinha. Temos bacupari doce de seiva amarela. Temos bacupari doce de seiva branca. Esse aqui é o que parece muito com o achachairu boliviano. Esse aqui é o bacupari doce. Lembrando que as gassinas são frutas agridoces. Tá pessoal. Aqui é achachairu. Chegou mais um lote de achachairu boliviano de enxerto. Cabeludinha vermelha. Sapoti. Olha que coisa bacana. Estava querendo mostrar para vocês. A nossa muda de mangostão. Está batendo sol direto na folha e não está queimando mais. Depois de um ano plantada no chão. Não está queimando. Já vai ficar até a janela aí aberta. O que vai chegar é um lote aí. Com poucas mudas. Não são muitas mudas. Com um tamanho bacana. Mangostão com oito anos. Se a gente tiver aí interesse. É só entrar em contato no whatsapp. Então é isso meus amigos. Peço novamente para quem não é inscrito no canal. Que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. E se gostou. Deixe seu like. Se for possível peço que compartilhe nossos vídeos. Sou grato a todos. Ah no fundo já tem algumas mudas separadas. Estamos tentando organizar aqui. Esse pedaço aqui para fazer a nossa cimenteira. Muita ralação. Mas olha só. Quantas flores. Olha só. Aquele que eu falei para você. Aproveite. Quem quiser lixia mais pink. Essa é a hora. Se deixar para pedir lá para o final do ano. Não vai ter. Lixia mais pink. Muitas flores. Aqui são mudas já reservadas para envio. Lá no canto tem outro lote. E já está acabando. Chegou para mais de 30 mudas. E só tem esses daqui disponíveis. Lixia mais pink. Sou grato a todos. Fui abençados. Mara na plana. Vamos lá. Corna oamento. E a porta. Paraná.